Ah, viva! Rádio Globes! Flamengo! O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Que história é essa, hein? Flamengo é a lona, viu? E quem se diz que são esses aqui? Que idade que é isso? Quem? Alegria de ser Flamengo. O que que é isso? Viva o Flamengo! Flamengo é o maior filho! É, 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 é! Mas que que tem? O nega, quebra o galho, meu amor! Quebra o galho! Afinal de contas, um disquinho do Flamengo não é, não tem nada demais! Aqui, não! Me dá essa bandeira, me dá! Não, meu Deus, não! Não! Entra! Dá licença, interrompeu o comício aí? Nada bem! Ô, dono Camomila, será que a senhora poderia deixar que eu e minha mulher assistissem o jogo na televisão? Eu não gosto desse cara, eu não gosto desse cara! Puta, pois não! Nossa, inguiçor, será que nós pode? Pode sim! Olha, mas diz a sua flamenguista da sua mulher... A sua mulher pode vir! Cala a boca, querida! Cala a boca, viu? Pra maneirar a torcida, tá? Tá ok! Tá! Pode vir! Obrigado, não, Camomila, um goste de... Tchau, Sasa! Sasa, eu perguntei você! Você tem que ter nada de me vergonha de desgraçado! Você tinha que torcer lá pro seu time no Ceará, miserável! Era vir pra cá, torcer contra o Flamengo! Ok, Sasa! Vem pra cá, fazer macuma com o Padim Cispa aqui! E vamos assistir o jogo sem torcer, tá? Eu sou dessa opinião! Com juíza ou sem juiz, que vença o melhor! Isso mesmo! Que seja o Flamengo vença o melhor! Flamengo, Flamengo, tá correndo, tá? Flamengo, tá? Flamengo, tá? Flamengo, não vamos, sai, eu não quero jantar! Flamengo... Ô, dona Facilha, ô, dona Facilha! A senhora pode assistir o jogo, mas não vem torcer... Pra esse timinho aqui, não! Se não, a senhora sai pela sua janela, viu? Tá legal, tá legal! Tá, tá legal, dona Camomila, tudo bem! E cala a pôr, vem você que tu peça, não te perdoa sozinha, não! Vai bonita! Vai em cunhão, menino! Tá, tá, vem cá na boca! Vem cá na boca! Chega, dona Camomila, chega! Chega, tá bom, tá bom! Eu acho melhor a gente não brigar mais, não, hein? Vamos ligar a televisão que o jogo já tá começando, gente! Vamos ver na geral, viu, dona Camomila? O que foi isso aqui? Eu tô aqui na galera! Iniciada a partida no Maracanã! Espera aí, bota a saturação, vai no bem! Sensacional! Cinco domina pela meia-direita! Vai lá, garoto! Entrega para Tinta na ponta! Vai lá, garoto! Pessa quente, Júnior César, manobrou pela esquerda, derrudeu para Zico! Cruzei! 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 Recupera-se o time do Fluminense com Edinho! Ih, cacete! Dentro da zaga central, entregou para Pintinho! Isso, vai! Comando do ataque! Isso, vai! Sai Rodinelli na cobertura! Ótimo contra-golpe do Flamengo! Olha lá, Luiz! Pelo comando do ataque, atenção, invadiu a área! Penalidade máxima! Ele se jogou! Penalidade máxima contra o Fluminense! Penalte legítimo! Você é louco, não faz junto! Foi penaltizinho! Repita, repita! Foi penalti! Pênalti! O que foi penalti? Não foi penalti! Não foi penalti! Não foi penalti! Mas tu! Quem foi penalti? Não foi penalti! Não foi penalti com ele! Não foi penalti com ele! Não foi penalti com ele! Esse novo gol estava torcendo! Não foi penalti! O frio que ele deu só nunca torcendo! Alô, alô! Ele viu que não foi penalti! Falou que era penalti! Aliás, ele apanhou pouco! Isso mesmo! O Zico se jogou! Eu conheço ele! A torcida do Flamengo, a Framusa, a Fraforeve, a Fra... Toda a torcida do Flamengo, é todo mundo caro isso. Ninguém faz o negócio... Como é que é? Vamos assistir o cassino do jogo! Agora pela televisão! Ô, papai, não sabemos nem se o Zico bateu o pênalti! O seu camomínio! Liga o rádio! Liga o rádio! O seu rádio é o criado número! Termina o jogo Flamengo 1, Fluminense 1, Dani! Foi ele, foi esse! Foi esse aqui e aquele lá, esse! E aí, seu guarda aqui. Tá preto, tá preto, tá preto. Quer, seu guarda? Tudo bem, senhor? Seu guarda, o problema foi tudo brincadeza. Um cacrópito, um cacrópito. Todo mundo é amigas aqui, então vai na brincadeza, mas... Né, Didi? Não foi ele. Na hora da... Nós estávamos torcendo o Fra-Fru. A torcida dele era a Flá... É, Fra-Foreb. A minha era a Flumaça, Flumaça. Então, tem dois torcidas uma contra a outra. E essa carbueta aí foi dizer... Nós já caloremos aqui e na hora da confusão... Ainda bem que saiu um a um. Foi. Um Flamengo, um Fluminense. Quer dizer que o... O jogo terminou? Um a um. E o Botafogo foi pra Brinheiro? Pode. Primeiro? Pode. Botafogo! Fasso. 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 Dá no bendo. Dá no bendo. Dá no bendo. Dá para arrastar. Não dá mais essa? Botafogo... Flamengo... Fluminense... O que eu olho para onde eu olho, está de cabeça para baixo. Quando eu ando, eu vejo...